Aston Martin e Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Hoje pela manhã tivemos um vídeo sobre a asa traseira genial ou ilegal da Aston Martin, você dá uma conferida aí no canal. Também alertei os membros sobre o grande prêmio que teremos agora em agosto para não perderem a oportunidade de ganhar uma miniatura. E obviamente agora vamos para as notícias, começando com Aston Martin mais uma vez aparecendo aqui no canal. Mike Crack falou sobre a equipe, o desempenho e que estão mudando o foco para 2023. Durante o anúncio de Alonso foi falado o seguinte, que estão em uma jornada para criar uma organização vencedora e é claro que Fernando vai acelerar o progresso e levar a um desempenho do qual eles podem se orgulhar. Também acrescentou que estão muito satisfeitos por ter a dupla de pilotos para o próximo ano, que é a combinação de experiência e juventude incrivelmente forte e ambos os pilotos estão ansiosos por isso. A parte mais importante é quando afirma que a equipe tem uma nova liderança uma empresa focada no desenvolvimento do carro de 2023 e estão todos entusiasmados com os projetos futuros para ver também como se beneficiarão do conhecimento e experiência que o Alonso trará. Ou seja, a Aston Martin está com um projeto diferenciado, pelo menos em tese, né? Para 2023, mas isso qualquer equipe fala. A Williams pode vir a público, soltar uma nota citando que o próximo ano será empolgante, que estão animados com o desenvolvimento, com os testes, com as simulações e na prática, na pista, não anda nada. A Aston Martin deve ter tido algum plano, alguma coisa muito impressionante para atrair o Alonso. Não acho que o Alonso, mesmo querendo dois, três anos de contrato, iria para uma equipe que só anda para trás, sem ter um planejamento ou uma visão de futuro que o agrade. A Aston Martin vai ter que realmente mostrar serviço se quiser colocar o seu carro às expectativas do Fernando. Se não, já sabemos as reclamações que virão nos rádios. Alonso não deixa barato e quando a coisa começa a desandar, ele vai criando um clima muito ruim, até mesmo a nível de marketing para a equipe. Vamos ver como vai ser essa Aston Martin de 2023, se vai ser tudo isso que o Mike Crack está falando. Qual a sua expectativa para a Aston? Você é um torcedor dela? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre Mercedes. Russell e Hamilton falaram sobre o desenvolvimento do carro, em como as coisas estão andando, e eu queria chamar a atenção para uma fala do Hamilton. Mas primeiro, vamos começar com George Russell. Em matéria que você confere na descrição, o jovem britânico falou que não acha que mudar o conceito do carro fará a equipe ser mais rápida, talvez pelo contrário. Às vezes só é necessário se ater ao processo e continuar. é difícil fazer as coisas quando está fora do ritmo e não parece que tudo está indo bem, mas ele acredita em cada pessoa dentro da equipe e e também acredita que estão fazendo um grande progresso. Ele ainda cita que no início da temporada estavam terminando as corridas um minuto atrás do primeiro colocado e nas últimas provas estão conseguindo andar bem próximos, coisa até mesmo de 10 segundos. Então, definitivamente, a Mercedes está na direção certa. Concordo com o Russell para ser bem sincero. A Mercedes tem dado passos largos no seu desenvolvimento. Não vou dizer que vai brigar por campeonato, como já falei várias vezes aqui no canal, mas ainda assim é nítida a evolução da Mercedes. Estão indo bem a corrida da Hungria. Foi muito legal porque nós vimos três equipes brigando diretamente pela vitória, isso foi muito legal mesmo de ver. É o que todos nós queremos, uma briga parelha entre três, quatro, cinco equipes, por que não? O novo regulamento foi pensado para atingir esse alvo daqui a alguns anos e se já em 2022 isso acontecer, vai ser muito bom. Mas quem também fala sobre isso é o Lewis Hamilton. E também matéria que você confere aí na descrição, ele cita o seguinte. Se você realmente olhar para a corrida de Max, ele começou em décimo, rodou e ainda venceu a corrida com 10 segundos de vantagem. Isso diz praticamente tudo sobre o carro deles. Mas temos que continuar a insistir. Encontramos algo e, obviamente, chegamos um pouco mais perto. Agora, podendo competir com as Ferraris. E, honestamente, acho que em uma corrida direta podemos não estar tão atrás de Max. Vamos fazer uma pequena pausa antes de passarmos para as próximas falas de Hamilton. Primeiro, ele cita a Red Bull como sendo um carro muito superior. É um carro muito bom, mas ainda acredito que a Ferrari seja o melhor carro. É o carro mais rápido, pelo menos. O mais confiável, com certeza, entre os dois é a Red Bull. E entre os três é a Mercedes. A Mercedes praticamente não apresenta problemas. Mas o mais rápido é a Ferrari. O Hamilton está tentando dar aquela enchida de bola no rival, que é normal isso acontecer em qualquer esporte. Você enche a bola do rival para quando você conseguir bater esse rival, você ganha muito mais impacto, prestígio, do que se você não estivesse enchendo a bola dele. E o outro ponto é que acharam algo. A Mercedes deve sim ter achado alguma coisa que direcionou o desenvolvimento do carro para esse ponto que nós estamos vendo agora. Como será em Spa? Não sabemos. Nós não temos como adivinhar. No papel, a Mercedes é a grande beneficiada. Mas e se Red Bull e Ferrari acharem alguma coisa que os permitam até abrir da Mercedes? É uma possibilidade. Mas fato é que a Mercedes está com uma boa perspectiva para o segundo semestre. E é aí onde Hamilton continua a sua fala. Então, estou muito animado com a segunda metade da temporada. Estou orgulhoso do meu time por não desistir e temos que continuar. Mais para frente, Hamilton afirma. Como equipe, terminamos quase um minuto atrás do vencedor na corrida do início da temporada. Mas agora são 10 segundos. Então, se pudermos continuar, nesse caminho definitivamente estaremos na caça. Spa será interessante. Haverá algumas mudanças que podem trazer outras equipes perto de nós. e acho que nós, como equipe, temos muita confiança em nós mesmos e fé de que estamos fazendo um ótimo trabalho. Não a razão pela qual não possamos estar na briga. Hamilton mostra o otimismo da Mercedes com a mudança da diretiva em Spa. Tudo isso pode se encaixar para a Mercedes para brigar efetivamente por vitórias. O que seria excelente para o Verstappen. Porque agora, como o Leclerc tem quase que uma obrigação de vencer todas as corridas e torcer para o Verstappen ter problemas, ou pelo menos não conseguir pontuar tão bem, se a Mercedes entra nessa briga e começa a tirar pontos dos dois, para o Verstappen isso é ótimo, porque vai ficando mais distante para o Leclerc. Ele precisa tirar uma quantidade muito grande, 80 pontos, nas próximas corridas. Ou seja, a Mercedes pode ser um agente benéfico para o Verstappen. Principalmente se essa diretiva afetar muito a Red Bull, porque a Red Bull não vai conseguir brigar com a Ferrari no mano a mano. Pelo menos, tudo isso é muito especulativo. Como disse, nós não temos nenhuma informação, nada concreto. Só quando os carros forem para a pista na Bélgica, nós vamos começar a entender a ordem do grid nessa segunda parte do campeonato de 2022. Mas de fato, a Mercedes está animada, o Hamilton está animado, o Russell está animado, os dois falaram a mesma coisa, inclusive, sobre os 10 segundos. Eles estão focados nisso, encurtaram a diferença e agora estão entrando na briga para valer em 2022. Quem ganha somos nós, polêmicas à parte de diretiva. Quem ganha são os fãs que vão ter corridas mais empolgantes ainda. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!